Fala pessoal, tudo bem? Eu ganho umas rodadinhas grátis no Portion Dragon, aqui tá. Por fidelidade, porque eu tô jogando sempre, receber essa ofertinha, eu vou aceitar, é claro. Quantas são? 20 rodadinhas grátis, ótimo. Vamos jogar. Tá valendo já, né? Tá tudo certo. Podemos começar, vou só ajeitar um pouquinho a tela aqui. Pronto, vamos começar rodando. Cada um tem valor de 0,40, é pouquinho, mas tudo que eu ganhar aqui não tá saindo do meu, eu vou dar da graça, então tá ótimo. Me dá 16. Bom, se ganhar o bônus aqui, vai ser melhor ainda, hein? Vamos lá, lembrando, não há nenhuma recomendação ou indicação que eu tô fazendo, tá? Vamos lá, jogo é sorte. Vamos ver se eu vou dar sorte hoje. Tá quase nas 10 primeiras, jogamos 32. Tentamos até agora, bem pouquinho. Mas tá de graça, tá bom. Vamos ver se vai dar alguma coisa. Opa, quase. Boa, isso é legal ainda, ganhei 10, ó. 12 no total, né? Não, 10. Tá bom, tá bom, tá bom. De grátis. Vai subir um pouquinho a nossa banca e vai ajudar a gente a conseguir jogar um pouco mais, né? Faltou só mais duas. Ó, penúltima, vamos pra última e... Ah, por pouco, ó. Bom. E aí, vamos pra 105 de banca, a gente tava com 95. Então, pra honrar o joguinho aqui que eu comi, deu 10inho. Eu vou arriscar um pouquinho aqui já com 080. Tá no turbo, pra ser mais rápido pra vocês. 3 rodadas. Só pagou a entrada dessa aqui, não adiantou nada. Ó, sequência 080. Tá acabando o que a gente ganhou com rodada grátis. Vai acabar agora. 080 mesmo. Não deu. Os 10 que a gente ganhou de rodada grátis furou. Vou baixar pra 040 e vamos ver se jogando com o nosso mesmo vai dar sorte. Jogamos um pouquinho no começo. 3, 4, 5 rodadas, quase nada. 1,20. Um pouquinho melhor já, hein? Mas a gente quer mais. Até porque eu quero subir isso aqui. Boa. 3,20. Resperou. Agora tem que entrar o bônus. 1,4. Tá ruim não, tá? A gente tá dando volta aqui em torno de 95. Quero a banca iniciar antes da rodada grátis. Só precisa do bônus. Pra sair um pouco melhor. Agora ele tá ficando estranho o áudio. Eu tô tendo que gravar com... Tem o meu microfone, então o áudio não tá tão legal. Mas dá pro meu vídeo. Tenho certeza que sim. Bom, aguenta aí. Só alguns vídeos assim. Depois tudo volta ao normal, tá? Dando volta aí em 95. A gente quer o bônus. Se manter assim em 95 que vier o bônus, tá ótimo. Que é luta. Vamos. Lembrando que o jogo não é pra renda. É diversão, tá? Eita, tá caindo por 90. Ah, não deixou. Recuperou um pouquinho. Vamos. Bate noven... Bateu, bateu noven... Deixou. Podia ter combinado forte de ouro ali. Não deu certo. 4. Deu recuperado. Voltou pro 90. E agora? Agora vai vir o giro grátis. Agora vem o giro grátis. Vem. Aproveita e já deixa o comentário aí embaixo. Melhor recuperar até antes do bônus. Então o bônus vai deixar a gente na mesa. Rapidinho. Opa, pra cá. 7, 9. Eu acho que não é o dragão que vai fazer a gente sair, não é? Vamos ter que ir pra outro jogo. O que vai? O que vai? Vai? Há! 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 Realmente veio esse, mas veio sem múltiplo. Tinha que vir. Pagou só 4. E é o melhor símbolo. Pena aqui. Isso é bom mesmo quando vem com 10x aqui. Mas 4, tá vendo? Esse aqui pagou menos boa. Graças ao múltiplo. 7x8, vamos recuperando. Vai. Agora veio. Não, que isso? Me enganou? Disse que isso tem me enganar. Eu achei que vinha mesmo. Ó, 6. Pena que não veio o múltiplo, mas voltamos para o 80. É assim, de pouco em pouco vai. Não, não vou achar nada. Veio, veio, veio. Eu falo que não ia achar nada, mas veio 8 rodadas da fortuna. E agora que a gente está no lucro para encerrar o vídeo, será? 5x normal. 4, 80. Ainda estou para o ar, que é bom. Vai, vai, vai. Mais um acerto aí, a gente equilibra. Puxa. Pouco não veio o balão. Esse acerto é muito baixo também. Muito pouco, muito pouco, muito pouco. Só tem mais uma chance para ver. O ponto vai valer a pena se não tivesse dado uma vez assim, né? Mas tá bom, deu recuperado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar e torcer para vir o outro. Aumentei, está 0,80. Vamos lá. Pagou, ó, 3,20. Pegou 2x, voltou com 90, vai. Parece que estava faltando, né? Riscar um pouquinho mais. E lembrando, não é para me copiar, hein? Foi com o meu jogo. Só que ele vai me divertir, vai. Eita. Será que vai bater 60? Dole uma, dole duas, bateu. Não foi. Dei uma demoradinha, achei que ia pegar o mu. Não pegou. Vamos, vamos. Vem. Ah, o balão 80 tinha mais chances, hein? Veio, opa, pegou 2x, 16. Deveu uma recuperada. Vai, agora vem um bônus. Vai complementar. Bem. Difícil. Suspense, nada. Só isso. Bora, 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 bora. Já voltamos de 60. Veio. Que dificuldade. Ah, estivesse indo com o boost pelo menos, né? Vai. Vamos firme. Tem que ficar 1x20. Vamos, vamos. Ó. Finalmente. Super Mega ganho. Recuperei, foi só aumentado, tá vendo? No fim, precisei jogar por um tempinho pra conseguir a mesma coisa que eu tinha conseguido na rodada grátis, né? Vamos ver se a gente consegue complementar. Acho que eu ia encerrar já, né? Mas vamos esperar um pouquinho, ó. 76. Tá subindo. Voltei pro 040 pra gente ir com calma. Nem riscar demais. TAM, TAM. Mais uma. Tá, eu vou parar. Não vou deixar baixar pra menos de 100. A gente vai ficar mais ou menos na mesma, mas foi divertido. Essa rodada grátis que eu ganhei. E passar se der 8 minutinhos, nem 10 minutinhos. 8 minutinhos com vocês aí tentando subir de novo, tá bom? Galera, se inscreve e ativa a notificação do sininho embaixo do vídeo pra vocês não perder o próximo vídeo, hein? Esperando que no próximo tem jogo novo. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.